Hoje teremos mais um caos do senhor Geraldino Nogueira. Desta vez é o caos do casalzinho novo. Um casalinho de gente, mulherzinha muito bonita, o hominho bonzinho, mas era daquele sistema mesmo, sistemático mesmo. Então, e o hominho tinha um desejo de ver a mulherzinha nua, mas ela não conformava com ele definitivamente, rapaz. Então ele ia no comércio, trazia um agradinho para ir servando nela, ia dubrando nela, mas ela não aceitava mesmo, ela era sistemático. Mas até que, depois de uns oito meses de casado, ela foi e ficou com dó dele, não, eu vou atendê-lo. Então, conformou, aí ela falou, nós vamos fechar a casa para não ficar uma festinha, porque eu tenho medo de gente ver. E aí ficou contrariado demais, cara, aquilo que ficava meio escuro, né? Pô, não, mas aí fica escuro, eu não vejo direito. Aí tinha um mato sujo assim perto, pô, nós vai fazendo assim, nós vai para o mato, lá nós a morte, aí nem jeito nenhum no mato. Aí pensa que está muito a moitade, às vezes tem um aí perto, olhando. Aí ficou desgostoso lá, lembrou de um campo limpo que está assim uns três quilômetros perto. Aí falou, eu sei de um lugar bom, lugar onde? Nós naquele campo limpo lá, e tem até uma faverona lá, uma sombra, nós pode ir para lá. Então vamos. E dirigir para lá, e em vai, em vai, e tinha um... um rapaz, um campeão, uma eguinha lá nessa chapada. Já estava frouxo de andar, chegou lá nessa raiva, então subiu na raiva e falou, aqui eu descanso um pouco e eu enxergo mais longe, às vezes eu vejo alguma tropa por aí. E lá de Riva ele viu, hein, gente, aquele casal de gente, hein, gente, gente, gente. Aí ele quietou lá, e aí era o casalzinho, rapaz, chegou lá de vai da raiva, a sombra é muito boa. Aí ele parou e ia olhar só ao redor, assim, não viu nada. Falou, não, aqui, Sérgio, não tem ninguém para ver. E o molequinho lá em Riva, caladinho, olhando aquilo. Aí ela começou, foi tirando uns trapinhos, joga para uma banda, pruta, até quando ela ficou no jeito que ele tinha vontade de ver, rapaz, ele ficou certidense demais, falou, ei, menina, agora eu vi o mundo inteiro. Quando ele falou assim, o rapazinho, falou assim, o senhor viu uma eguinha também. As imagens, essa mulherzinha deu só um grito e a juntou no mundo nua, e ele apanhou os trapinhos dela e a juntou em Riva para ver se alcançava. Alcança que dia. Vamos ficando por aqui, e contamos com você em nosso próximo encontro, na próxima terça-feira. Um abraço a todos.